O que é a macumbeira? Desce, empina, rebola pro papai Pro lado, pro outro, vai, vai Desce, empina, rebola pro papai Rebola, 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 vai Olha aqui, desce, empina, rebola pro papai Pro lado, pro outro, vai Vai, olha aqui, desce, empina, rebola pro papai De um lado, do outro Chama na pressão Olha aí, meu irmão Aí é bom de forró, bebê Eu tava no forró E tu tem a mané, ó O sol vem chegando em mim Toca esse forrazão Eu disse, tu se garante Então chega, vem pra cá Aqui a mãe da aula Hoje eu vou te ensinar Eu tava no forró E tu tem a mané, ó Caixarinha, bota da barra de batalha Te disse, tu se garante Então chega, vem pra cá Aqui a mãe da aula Hoje eu vou Desce, empina, rebola pro papai Do lado, do outro Vai, vai, eu disse Eu desce, empina, rebola pro papai Do lado, vou te mostrar Como é que faz, olha que eu desce Empina, rebola pro papai Pro lado, pro outro Vai, vai, eu disse Eu desce, empina, rebola pro papai Pro lado, pro outro Chama fácil Vai, 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 vai É assim, tirado em dentro, lembê? A vaquejada começou E eu tô na competição É três dias de voar De cachaça e paredão A vaquejada começou E vaqueira da doidão É forró e vaquejada Vai, 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 vai É do chão Na vaquejada do chão A Arena Nossa Senhora do Carmo Tamo junto misturado, viu? Olha só, porra, viu? A vaquejada começou É que vibra no mato É forró e vaquejada na competição A vaquejada começou E o vaqueiro do doidão Forró e vaquejada vai, vai E elas querem dançar Quer beijar, quer piseiro E pras vaqueirinhas As vaqueirinhas gastando de jantelo Dança, 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 eu tomo em dré, dré, dré Boi no chão Na vaquejada, nós a tanto pressão Dança, dança, eu tomo em dré Boi no chão Na vaquejada, para a vitimix Dança, dança, eu tomo em dré, dré Boi no chão Na vaquejada, nós a tanto pressão Dança, dança, eu tomo em dré E vou no chão Na vaquejada, nós a tanto pressão Oh, você é da manga Provação de esnelha Uhul, é se tirar de dentro, bebê Vai tá piscando, vai tá piscando menino Para não, para não Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra valer Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra valer Ela empinou a bundinha Ela empinou pra valer Ou vem pra minha pecinha Só vai dá eu e você Ela empinou a bundinha Empina a bundinha Empina a bundinha Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra valer Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom pra você Fizero bom, fizero bom, fizero bom pra valer Fizero bom, fizero bom, fizero bom pra você Fizero bom, fizero bom, fizero bom pra valer Fizero bom, fizero bom, fizero bom pra você Fizero bom, fizero bom, fizero bom pra valer Fiseiro bom, fiseiro bom, fiseiro bom Ela empinou a budinha, ela empinou pra valer Vem pra minha vestinha, só vai dar eu e você Empinou a budinha, ela empinou pra valer Vem pra minha vestinha, só vai dar eu e você viu Fiseiro bom, fiseiro bom, fiseiro bom pra valer Fiseiro bom, fiseiro bom, fiseiro bom pra você Fiseiro bom, fiseiro bom, fiseiro bom pra valer Fiseiro bom, fiseiro bom, fiseiro bom pra você Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra valer Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom pra você Agora passando linda uma sinalização Chama na pressão, vai E a periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita dele hoje vai voar A periquita boa, e vem posando no pau, no pau, no pau E vem como é que posa no pau, vai No pau, no pau, e vem posando no pau No pau, no pau, e vem posando no pau No pau, no pau, olha que é gostoso, bebê Vai, forra Ai, zé da manga Sorriso do negro, sorriso Vai, e a periquita boa, a periquita boa A periquita boa, a periquita do Gabriel voa A periquita boa, a periquita boa A periquita boa Vai, e vem posando no pau, no pau, no pau E vem posando no pau, no pau, vai gostosa Pousando no pau, no pau, no pau, no pau, no pau E vem posando no pau, no pau, no pau, no pau Pousando no pau, no pau, no pau, é que é gostoso, menino Ai, foi uma raça, Luizé O Ronaldo É, acaba resolvendo A equipe é do Boi do Mato Vamos lá, os parceiros da área Galera, Fortaleza Show, tamo junto e licinado, viu Xuxu, Luizé